Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Special Guest. Que isso, rapaz. O cara fala diversas línguas, me achangão, né? Puxa as almas de geral. Fala japonês, italiano, espanhol, inglês, chinês, tudo, cara, pra vocês pensarem. Eu não vou pedir ele pra poder mostrar as habilidades dele com as outras línguas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou com o meu querido Alanius Poliglota aqui, Alanius Special Guest, pra poder falar justamente de personagens convidados. Sim, nós fizemos uma enquete na aba Comunidade tem alguns dias aí, vocês votaram e está na hora da gente trazer esses resultados aqui e comentar para vocês quais foram os melhores apresentados na franquia e dar a nossa opinião também. Mas antes da gente continuar, gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanius, então vamos lá. Começando aqui, meu querido Alanius, como eu fiz nos vídeos de enquete que eu já gravei anteriormente aí, a gente vai começar primeiro com os que foram citados nos comentários e depois passar pra enquete propriamente dita, porque o YouTube só possibilita cinco opções. Então a gente deixa ali pro pessoal colocar nos comentários também quais eles acharam melhores. E começando aqui, cara, dessa vez eu vou começar pelo mais votado, que o pessoal comentou em massa sobre ele, que é o grande Jason Voorhees, Alanius. Grande Jason aí, de Jansom. Nossa. Jansom. É o apelido carinhoso que o Alanius deu pra ele. Jazão aí. Jazão Voorhees. Gostei bastante de quando ele foi apresentado. Eu acho que ele encaixou direitinho no universo do Mortal Kombat. Tirando aquele Fatality dele, que é uma cópia descarada do Fatality do Rotary, o do Facão, sensacional, sabe? Só faltou a musiquinha, mas ainda assim tem aquele pá, tá ligado? Os carolianos. Muito bom. Eu gostei bastante ali. Sim, eu gostei pra caramba também do Jason. Ele é um personagem que eu usei muito do Mortal Kombat X, inclusive, porque o gameplay, cara, me atraiu bastante. Principalmente aquela variação que ele usa mais a machete dele. E o estilo do personagem também era muito legal. É bem bruto, assim. E ele tinha um zoning com aquela machete dele. Alanius, você lembra, cara? Lembro. Nossa, bagulho chato pra caramba. Eu fiz o Alanius passar muita raiva usando o Jason, viu? Oh, muita raiva. Aquele combo lá que ele dava o chute e aí dava a faca ousada por cima. E aí dava o chute de novo embaixo e a faca ousada por cima. Que negócio que não acabava nunca, cara. Nossa, como era terrível aquilo. É, era terrível mesmo. Eu sei muito bem, porque quando eu enfrentava outros Jasons, eu sentia esse sofrimento, entendeu? Então é complicado realmente, mas o Jason, ele é um excelente personagem, cara. Pra mim também foi um dos melhores que eles colocaram no Mortal Kombat, assim, dentre todos até agora. A prova de que o Jason foi bom de verdade é o Terminator tá aí com todos os golpes dele. É, exatamente. O nosso brother, Max Vianna, inclusive, ele fez um vídeo, cara, fazendo um comparativo dos golpes do Terminator aí e do Jason no Mortal Kombat 11. Se inscrevam no canal do Max Vianna lá e confiram esse vídeo que ficou bem legal. E o próximo que a gente tem que comentar aqui, Alanius, olha só que grande surpresa, cara. Eu vendo os comentários da galera aqui, o Jason foi o mais citado. Mas logo em seguida, assim, depois dele, entendeu? Fora esses da enquete aqui, que a gente vai comentar depois, os mais comentados foram Coringa e Exterminador, Alanius. Olha só. Grande Exterminador aí. Fiquei surpreso com o encaixe dele. Não imaginei que ia ficar tão legal, assim. O Arnoldão, né? Fala sério. Arnoldão é Arnoldão, né, cara? Só de ter a face do Schwarz ali dentro do game já é um negócio pra poder se glorificar de pé. E, assim, o gameplay do Exterminador eu gostei bastante, apesar de eu não ter utilizado ele tanto. Porque, assim, apesar de ser bom, ele não encaixou muito com o meu estilo. Igual agora, saiu o Joker. A gente já fez live nessa terça-feira pra vocês aí. Eu já curti mais o gameplay do Joker nesse pouco tempo que eu joguei do que o do Exterminador. Eu gostei bastante do Joker também. Eu achei ele bem mais dinâmico. Dos convidados até agora, eu acredito que o que eu gostei mais de gameplay... Tem alguns setups que você faz com o Exterminador ali. Você engana o cara com os agarrões de comando que tem no meio do combo, os negócios assim, sabe? Então dá pra fazer umas coisas bem legais ali. Eu gostei bastante de jogar com ele. Ele é meio duro e tal, mas é brutalidade, sabe? Você vê ele pegando o cara e jogando de um lado pro outro com um pacote. É muito da hora. É, cara. É só vocês verem, gente. O Sonic Fox jogando com o Exterminador, aí vocês vão ver o personagem na sua potência máxima. É muito bruto o Exterminador quando você sabe jogar com ele assim. E quando você condiciona o seu oponente a defender de certas maneiras, seja em cima, seja embaixo, aí você faz o contrário, entendeu? O Exterminador é muito forte nesse sentido. E um outro que foi pouquíssimo citado, Alanios, nos comentários, que pra mim foi um personagem que me surpreendeu muito no Mortal Kombat X em termos de gameplay, porque a sua participação é muito condizente com a franquia, é o Leatherface, cara. Eu gostei bastante do Leatherface. Eu nunca gostei muito do personagem em si. Ele dentro do universo do Mortal Kombat ali, no Mortal Kombat X, a gameplay dele, cara, eu gostei muito, eu achei muito divertido jogar com ele. Eu lembro até hoje, Alanios, quando a gente tava jogando e experimentando o Leatherface, isso são coisas que eu não tiro da minha memória, gente. Eu e o Alanios experimentando os personagens do Mortal Kombat X a cada lançamento, junto, entendeu? E quando a gente pegava o Leatherface, você lembra, Alanios, quando ele ia pra cima da gente com aquela serra indefensável, se eu não me engano? Aí a gente falava, sai daqui com essa serra, caralho. Cara, todos, né, no Mortal Kombat X ali, a gente jogava pra caramba, né, experimentando tudo ali. O Leatherface, até hoje, eu pego ele pra jogar de vez em quando quando eu pego o Mortal 10. Faz tempo que eu não faço isso, inclusive, mas quando eu jogo com ele, é sempre muito divertido. Ele tem um gameplay muito dinâmico, cara, assim, divertido mesmo, alguns setups bem interessantes ali. E como eu disse, eu fiquei muito surpreso com o personagem, entendeu? Eu gostei muito da edição dele, eu não esperava nada e acabei me surpreendendo. Ele é um personagem que zoneia bem, aquela variação que ele tá de terninho lá. A outra, que é o que tem a serra que não dá pra defender, é uma variação que tem uns combos que dão muito dano, sabe? E ainda tem esse golpe que é um blockable, do martelinho também, alguns golpes de perto que são muito bons. Enfim, ele, de um modo geral, tem variações muito boas. Os fatalities dele, então, nossa, sabe? É muito Mortal Kombat. Demais, cara, brutais pra caramba, do estilo do Mortal Kombat mesmo. E agora a gente parte aqui para a enquete, Alanios, porque esses quatro que a gente acabou de citar foram os que não deu pra poder colocar nas opções do YouTube. Só que agora nós vamos começar a citar esses que foram votados por vocês de fato na enquete, entendeu? E agora a gente vai começar do menos votado para o mais votado. E o primeiro aqui que teve apenas 4% dos votos, Alanios, foi o Grande Alien, que é um personagem que o próprio Alanios jogou bastante, cara. Meu melhor personagem do Mortal Kombat, de longe. O Alanio é um personagem apelão demais. Apesar de alguns detalhezinhos, assim, no modelo do personagem, eu gostei pra caramba dele no Mortal Kombat. Eu acho que ele, junto com outro convidado ali, que a gente vai falar daqui a pouco, ficou um pouco deslocado. Poder jogar com o Alien ali no jogo de luta, cara, isso pra mim foi muito legal. Eles mesclarem o Alien com o Baraka, né, que foi a forma que eles decidiram fazer pra poder incluí-lo dentro do roster, né. Como ele tem aquele bicho facehug que prega na cara e tudo assim, eles acabaram colocando ele dentro do Baraka pra ele poder sair um bicho ainda mais bizarro. Eu achei isso bem criativo da parte deles. E realmente, o gameplay do Alien, cara, é um negócio absurdo. Novamente, é só vocês verem o Sonic Fox jogando com o Alien, com aquela variação do ácido dele, que vocês vão sentir o que é a pressão. Porque o Alien era a arma secreta do Sonic Fox nos campeonatos, cara. Pois é. O Alien, ele tem uma pegada que ele faz várias coisas e fica dando dano por tempo, né. E aí, por conta disso, ele acaba sendo um personagem muito forte, porque o seu oponente fica tomando dano e não percebe que a vida tá indo. Porque ele tá defendendo os golpes e tal, e a vida tá indo. Quase que não dá pra perceber, é muito rápido. É, exatamente, cara, é muito complicado isso mesmo. E o próximo que a gente vai citar aqui, Alanis, que eu acredito que era o que você ia comentar, com 7% dos votos, é o nosso grande também Predador, cara. Realmente era ele que eu ia comentar. Eu acho que ele e o Alien ficaram um pouco deslocados, apesar do esforço, né, da Netherrealm de colocar eles ali e fazer o maior número de referências possível, de uma forma bem interessante. Eles conseguiram, né, realmente fazer um esforço muito legal e deixar os personagens dentro de uma forma homogênea. No entanto, são personagens que eu gosto muito. O Predador, pra caramba, ele não é um dos melhores personagens do jogo, mas ele foi o primeiro personagem que eu consegui dominar bem, assim, e jogar com ele com naturalidade, fazer combo a rodo e inventar coisa com ele de última hora, se fosse o caso. Joguei muito com o Predador, até saiu o Alien, aí eu troquei. A única coisa que eu reclamo do Predador foi um dos Fatalities dele, porque não que o Fatality tenha ficado ruim, mas é que perto do que tava sendo apresentado, o dele ficou muito abaixo. Que é o do disco, né? É o do disco. Foi uma decepção, né? Perto do resto que tem no jogo, foi muito fraquinho. O Predador, pra mim, é um personagem também que veio com um gameplay bem legal, mas é aquele caso que eu citei do Exterminador logo no início do vídeo aí, entendeu? Não encaixou tanto com o meu estilo. Por quê? O Predador, ele não é tão ágil e ele tinha algumas strings ali dele que eram bem lentas no início. E o estilo de jogo do MKX sendo mais rápido, um negócio mais ágil de você botar pressão no cara o tempo inteiro e tal, ele acabou não caindo muito nas minhas graças por conta do estilo dele, entendeu? Não que ele tenha ficado ruim, mas como personagem eu gostei demais deles terem colocado também e não tem como ter Alien sem Predador, né, Alain? Pois é. É uma coisa que muita gente sempre quis. Poder fazer essa batalha ali no Mortal Kombat X ainda, que é um dos melhores, sensacional. E o terceiro colocado aqui dessa enquete deliciosa, meus amigos, construída por vocês, né, que votaram, vai para esse cara que teve 10% dos votos, que é o Freddy Krueger, Alanius. Olha aí, cara, que surpresa, ele foi mais votado que o Alien que o Predador, mano. Eu vou falar pra você que quando foi anunciado o Freddy Krueger, eu dei um rage, não gostei de Freddy Krueger, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo de um convidado de fora, assim, né, de filme e tal, e aí eu dei um rage e eu xinguei pra caramba, falei que Mortal Kombat continuaram a logar pra Freddy Krueger, o que os caras estavam fazendo no universo do Mortal Kombat, no final da história, achei ele um convidado melhor do que o nosso primeiro colocado. Pois é, cara, e eu devo concordar com o Alanius, porque o gameplay do Freddy Krueger, apesar de eu não ter jogado com ele tanto assim, como eu gostaria, ele é bem versátil, bem dinâmico e rápido, mano. Eu gostei muito dos Fatalities dele, porque me lembrou os filmes, sabe, ficou muito legal, e a voz dele, cara. Não, os caras mandaram muito bem, velho, no personagem, assim. E o segundo colocado aqui, Alanius, com 15% dos votos, olha só, vai para o cara que ainda não foi lançado no Mortal Kombat 11, que é o grande Spawn, e ele ainda conseguiu pegar a segunda posição, meu cara, olha só. O Spawn é um personagem que eu e mais metade do mundo tá esperando desde o Mortal Kombat 9, né. A única aparição dele da hora, assim, num game, foi no Soul Calibur 2, cara. De lá pra cá, como convidado, assim, não aparece em mais lugar nenhum, o melhor jogo que eu joguei dele foi no Super Nintendo. Eu acho que o Spawn é um puta de um personagem que tem um potencial absurdo, um negócio que faz tanta coisa, sabe? Exatamente. E esse é o motivo pelo qual nós estamos mega ansiosos pra poder ver o personagem no Mortal Kombat 11 e pra poder ver a Netherrealm. Com essa criatividade que eles têm com os personagens convidados, como a gente tem visto desde o Mortal Kombat 9, o que eles vão fazer com essas inúmeras habilidades que o Spawn tem e como eles vão distribuí-las no personagem. Nossa, vai ficar muito louco. Eu acho que ter adicionado o Spawn no Mortal Kombat 11 foi a melhor coisa que a Netherrealm já fez pros fãs. Pediram no Mortal 9, pediram no Mortal 10 e agora chegou agora o 11 e ele tá aí. No melhor Mortal Kombat visualmente falando, né, no melhor Mortal Kombat que foi feito até agora. Eles estão com uma equipe muito boa nessa questão de lore, né, de adaptação do personagem no universo ali do Mortal Kombat 11. Eles estão se esforçando pra caramba pra fazer um negócio muito legal pros fãs, pra quem gosta. É isso aí, cara. Vamos esperar poder ver o que vai rolar com esse Spawn aí, quando eles mostrarem o personagem de fato. E o primeiro colocado, o grande campeão dessa enquete aqui, que é o grande Clayton, Alanis. Clayton, bom de guerra. Exatamente. Clayton aí aparecendo na primeira posição. Eu devo dizer, cara, que eu não estou surpreso, porque o Clayton é um personagem muito bom, eu gosto pra caramba dele, sou mega fã da franquia God of War, principalmente depois desse último agora. Só que eu não cheguei a jogar tanto com um personagem assim. Eu tinha minhas preferências dentro do jogo ali e tudo, experimentei o Kratos, é claro, mas ele não era um personagem que eu curtia tanto jogar assim não, apesar do gameplay dele ser bacana. Eu acho que o Kratos, ele seria melhor aproveitado se ele tivesse saído agora no 11. No 9, o que eles fizeram pra ele de Fatality, eu achei que ficou fraco. Aquele da medusa, né Alanis, credo? É, você vai lá e joga em God of War, você fica até com dó dos bichos que ele mata. Aí você vai jogar no Mortal Kombat e você fala, ué, você vai transformar o cara em pedra e vai dar um soco? Ô, Clayton, achava que você era bom de guerra, mano? Eu acho que ele foi um pouco aquém do que ele realmente é dentro do próprio jogo. Me decebcionou um pouquinho, apesar dele ser um personagem legal, é um baita no fanservice. Pena que não teremos um Kratos aí novo do God of War 4 no Mortal Kombat, porque eles não repetem personagens convidados, então. Mas então é isso, meus amigos, essa foi a enquete de vocês aqui sobre os melhores personagens convidados da franquia Mortal Kombat, que começou lá no Mortal Kombat 9 e perdura até hoje no Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham curtido aí, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses votos aí da galera, quem ainda não votou, comenta aqui embaixo também quais desses vocês votariam, se vocês concordam com as nossas opiniões com relação a gente ter se decepcionado com alguns e outros não. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de fazer uma olhada por cima esquerda e direita de lado de vocês, até mais e vamos!